Está estudando para o concurso da PM São Paulo e está sofrendo com a matemática? Então esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou fazer algumas questões que com certeza estarão na sua prova e é também o lançamento do nosso aulão da premonição, que é o quê? Nós vamos desvendar as questões que estarão na prova. Brincadeiras à parte, eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva transformando a história das suas vidas através do método MPP. Nesse vídeo, como eu já falei, nós vamos fazer algumas questões essenciais para vocês gabaritarem na prova da PM São Paulo. Mas antes de começar, ative as notificações e clica, inscreva-se no nosso canal e clica no sininho ativando as notificações, porque o primeiro passo para você aprender matemática está inscrito no nosso canal, porque todo dia tem vídeo aqui no canal, vamos lá? Ó, nosso aulão da premonição é o lançamento, você já vai entender o que é esse aulão da premonição. Mas Renato, eu não consigo aprender matemática, não vou ser aprovado na PM São Paulo. Olha o caso do sucesso do Lucas. Professor Marcão e tio Renato, cara, vocês são demais. Eu era ruim mesmo em matemática, ó, eu era, eu era, mais legal, eu era, eu era ruim mesmo em matemática. Saí com aquela matemática do ensino médio que a tia Teté ensinou, e ainda achando que dava para prestar concurso. Já prestei três concursos da PM São Paulo, e sempre foi ruim em matemática. Minha média sempre era dois pontos de doze, ou até três pontos de doze. Depois que conheci vocês e aprendi o método MPP, cara, nesta última prova tirei oito de doze. As quatro questões que errei foram por falta de atenção, pois com vocês vi que é possível quebrar esse tabu de que não sei matemática. Obrigado por tudo, por esses seis meses de aprendizado. Churras da posse estão convidados. Lucas Santos. Lucas, muito obrigado. Caso de sucesso da PM São Paulo aí. Você que, de repente, acha que não é capaz, é muito ruim, o método funciona para todo mundo. Funciona para o Lucas e funciona para você. Nós temos uma frase aqui que a família MPP sabe, que é o quê? O impossível é possível. Essa é a frase que nós temos do método MPP. O impossível é possível. Sim, nós acreditamos muito nisso. Olha o caso do Lucas. É uma prova viva. A pessoa que achava que não era possível aprender, viu que é possível com o método MPP. Vamos lá? Realizou o seu sonho. Olha, aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram e minha página. Está aí. Troca o like, sigo de volta. Aqui está a do Marcão também. Troca o like, sigo de volta. E você, antes de começar, baixa o material da aula que está aqui na descrição. Em algum lugar aqui na descrição tem o material da aula. Então, você vai baixar esse material que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos semanais só para quem está na nossa lista VIP do e-mail. E outra coisa importantíssima. O que é o aulão da premonição? É a revisão final do matemática para passar na prova da PM São Paulo. Se você vier comigo até o final, eu te explico. E também vamos aprender aqui mais. Vamos lá? Olha. Uma rampa forma com o chão um triângulo retângulo conforme mostra o desenho a seguir. A rampa mede 30 metros e tem uma altura de 18 metros. Já está ali, né? A medida desconhecida e indicada na figura em metros é igual a... E aí você provavelmente vai fazer o quê? Vai botar aqui X e vai aplicar o Pitágoras. Nada contra. Está certo. Faz. Se é a tua confiança, pode fazer. Agora, no método MPP, nós ensinamos, ainda mais você que vai fazer prova da Vunesp, que antes de você jogar o Pitágoras, você tem que testar os triângulos pitagóricos. O que são os triângulos pitagóricos? São os triângulos que são prontos já e as bancas adoram. Só que nem sempre. O principal. Catetos 3 e 4 e hipotenusa 5. Só que nem sempre está 3, 4 e 5. É o caso dessa questão. Não está 3, 4 e 5. Mas está um múltiplo dele. Caem direto os múltiplos desses triângulos. Agora, galera, os outros são 5, 12, 13, 8, 15, 17. Está bom? 3, 4, 5. O que você vai fazer? Você vai focar logo na hipotenusa. A hipotenusa é de frente para o 90. Aqui é 30. O que eu faço? Para ver se é múltiplo, eu pego 30 e divido por 5. Que é a hipotenusa. Tem que dividir igual. 30 dividido por 5, isso dá 6. Aí eu guardo 6. Tudo bem? Aí eu vou pegar o 18 aqui. Vou pegar esse 18 aqui. E vou dividir por 3. Vamos lá? 18 dividido por 3 dá 6. Tudo bem? Agora eu vou comparar os números. Qual foi o número que deu aqui nessa divisão? 6. Qual que deu aqui? 6. Deu o mesmo número? Deu. Se deu o mesmo número, significa que é um múltiplo desse triângulo 3, 4, 5, que foi multiplicado por 6. Ou seja, eu peguei esses lados, 3, 4, 5, e multipliquei todos por 6. Aqui é só pegar o lado que falta e multiplicar por 6, que dá a resposta. Olha que fácil. Você ganhou tempo. E é isso que o método MPP faz. É isso que a gente ensina no curso que você viu que o Lucas arrebentou. Então vamos lá. Aqui, galera, x, né? Qual é o único que falta? É o 4. Então aqui só pode ser 4 vezes 6, que dá 24. Acabou. Esse é o valor gabarito letra A de aprovado na PM São Paulo. Sensacional, né? Muito bom. Renato, eu prefiro usar o Pitágoras. Cara, nada contra. Pode usar o Pitágoras. Só que prova é tempo, cara. E com esse método você ganha muito tempo. Não é pouco, não. Bora lá para a próxima? Simbora, então. Vamos lá. Vamos lá. Próxima questão. O que ela diz? Vem comigo. Você que diz essa questão. Ó. Os 250 trabalhadores de uma instituição serão distribuídos em frente de trabalho em 3 grupos de x, y e z pessoas. O número de trabalhadores x, y e z desses grupos será diretamente proporcional a 10, 15 e 25. Maravilha, né? Show de bola? Show? Nesse caso, a diferença, ele pediu o quê? A diferença entre a frente com maior e a frente com menor número de trabalhadores será... Aí você, meu Deus! O que eu tenho que fazer, Renato? Gente, escuta o que eu vou te falar. Toda questão que falar que vai dividir em partes diretamente proporcional, olha o que você tem que lembrar. Coloca o K. Show? Toda vez que eu falar que vai dividir em partes diretamente proporcional, o que você tem que lembrar? Coloca o K. Então, vamos lá. Qual é o total de trabalhadores aí, galera? O total são... 250. Tudo bem? E aí? O x vai ser 10K. Eu coloco o K aqui. O y vai ser 15K. E o z vai ser 25K. Tudo bem? Aí ele pediu a diferença da frente com maior, né? Maior aqui é 25. Com a do menor. Que é a diferença disso. Show de bola? E agora, Renato, o que eu vou fazer? Ó. Deixa guardado que o total sempre é a soma de geral. Então, quando eu somar esses três, tem que dar 250. Então, vamos lá. 25K mais 15K mais 10K. Isso tem que dar 250. Show de bola? Quando eu somar isso, tem que dar 250. Tá bom? 25 mais 15. 30, 40 mais 10, 50. Então, vai ser 50K igual a 250. 50 está multiplicando. Vai para lá. Dividindo, né? Corta o zero. 25 por 5 dá 5. Show de bola? Esse é o valor do K. Pronto. Agora é só achar o X e o Z. Tudo bem? Como é que vai ficar? Ele quer a diferença, né? Então, como é que vai ficar? Vamos lá. 25 vezes 5 dá 125. E 10 vezes 5 dá 50, né? Ele quer a diferença desses dois. A diferença agora é só a gente fazer o quê? Diminuir mesmo. 125 menos 50. Isso daí dá 70E5. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí o V da Vitória. 75, letra C. Show de bola? Maravilha aí. Zero trauma. Beleza. Então, dá o teu pause. Está gostosinho, né? Zero trauma. Simbora ser aprovado nessa prova aí. Então, vamos lá. Zero trauma. Está gostosinho, gostosinho, gostosinho. Então, simbora. Um terreno foi dividido entre três pessoas. Uma delas recebeu um quarto do terreno. E a outra recebeu dois quintos. Tudo bem? A porcentagem do terreno que coube a terceira pessoa. Ele quer a porcentagem que coube a terceira pessoa, né? Envolvida na repartição foi D. Aí você vai virar para mim e vai falar. Meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer isso? Ele quer porcentagem. O negócio está em fração, galera. O que você vai fazer malandramente? Você vai pegar aqui e vai levar a fração para a percentual. Sem se estressar. Vai levar a fração para a percentual. Mas, Renato, eu não sei levar para a percentual. Então, é simples, galera. Olha para cá. É simples. Olha para cá. O primeiro, ó. O primeiro. O primeiro vai levar um quarto. Para passar isso para a porcentagem, é só multiplicar por 100%. Sempre para passar qualquer percentual para a porcentagem, multiplica por 100%. Então, isso daqui, na real, fica 25%. Tá legal? O segundo, galera. O segundo ficou com 2 quintos. 2 quintos. Para passar para a porcentagem, eu multiplico por 100%. Aí, 100 dividido por 5 dá 20. Vezes 2 dá 40%. E o terceiro, galera. Como é que é o terceiro? O terceiro vai ser o total, que é 100%, que tem que estar na mente, menos a soma desses dois. 25. Vou botar direto, tá? 25 mais 45, que dá 65. Então, aqui é 100 menos 65. 100 menos 65 dá 35%. Morreu. Então, 35%. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí. C de churrascão da aprovação que nós vamos arrasar. Tudo bem? Choribola? Tranquilo? Então, simbora. Vamos lá. Ó, para elaboração de um projeto de construção, um terreno na forma de um trapézio ABCD, com 15 de frente, para a avenida alumínio, foi dividido em duas regiões pelo segmento AE, sendo uma delas quadrada e outra triangular. Nessas condições, é correto afirmar que a medida em metros do perímetro. Ele pediu a medida em metros do perímetro. Ai, meu Deus. Como é que eu faço isso? Vamos lá, galera. Simples. Olha só. Isso daqui é o lado do quadrado. Então, você precisa encontrar isso. Só que isso aqui também é um triângulo retângulo. E aí, triângulo retângulo, qual foi o macetão que eu te dei ainda agora para achar? Não joga Pitágoras sem antes testar o macetinho. Eu vou no 3, 4, 5, que é o que mais cai, tá? Uma processão mesmo para os outros. Como tem hipotenusa, ó, vamos comigo. 15 dividido por 5, dá quanto? 3. Opa. Guardo 3. Aqui é 9. Só pode ser por 3, né? Ó, 9. E o 3, né? Ah, tá pequeno. Por isso que eu falei para você baixar o material. Que aí você vê perfeitamente, tá? 9 dividido por 3. Isso dá 3. Então, ó. Deu o mesmo número? Deu. Então, ali só pode ser quem? Quem sobrou? 4 vezes 3. Maravilha. Então, aqui só pode ser 4 vezes 3, que dá 12. Ou seja, vale 12 isso. Tudo bem? Uma setão sensacional. 12. Então, aqui é 12, aqui é 12, aqui é 12 e aqui é 12, né? Agora, ele quer o perímetro dessa figura. Muito cuidado, porque o perímetro é a soma de todos os lados. Mas são os lados da figura. Por exemplo, aqui não entra como o lado da figura, tá? O lado da figura vão ser esses que eu vou botar aqui de azul, ou de preto, ó. Que eu vou pegar de preto, ó. 15, mais 12, tá? Mais 12, mais 12, mais o 9 aqui. Esse é o lado da figura. Muito cuidado, tá legal? Muita gente erra a questão, às vezes, de bobeira, tá bom? Então, é aqui dá 36, né? 12 mais 12, 24, 36. 36 mais... 36 mais 15. Esse daqui vai dar 11, 4, 5. 51 mais 9. Esse daí dá 60. Então, qual é o perímetro? Letra C. Marca aí. C de churrascão da aprovação. Show de bola? Maravilha, maravilha, maravilha. Então, simbora lá para a próxima. Vamos lá? Deixa eu apagar. Vamos lá fazer a próxima. Em um escritório, há 96 pastas que precisam ser arquivadas. Então, subliei 96, né? Na primeira hora de serviço, foram arquivadas 3 oitavos do número total de pastas. Então, repara. É 3 oitavos do número total, tá legal? E na segunda hora, foram arquivadas 4 quintos das pastas restantes. É 4 quintos do restante. Não é daquilo ali, tá? Do restante, tá bom? Show de bola? Agora, vamos seguir ali, ver o que ele quer. Vamos ver o que ele quer. Simbora lá. O número de pastas que ainda precisam ser arquivadas, ele quer o que ainda precisa ser arquivado. Ele quer o que falta, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Devagar, ó. Devagarzinho comigo. Qual o total de pastas? 96. Aí, na primeira hora, foram 3 oitavos de 96. O D, a gente multiplica. Tá? 3 oitavos de 96. D, a gente faz o quê? Multiplica. Show de bola? Aí, vamos multiplicar. 96 por 8 dá 12. Vezes 3 dá 36. Lembrando que 3 oitavos de 96. O que a gente faz quando é o D? A gente multiplica. Tá legal? Só substituir. 36. Agora, se na segunda hora, galera... Na segunda hora, povo lindo, foram 4 quintos das restantes. Então, olha só, muito cuidado. Antes da gente ir para a segunda hora... Vou até botar aqui ao lado para ter mais espaço, tá? Antes da gente ir para a segunda hora, eu tenho que achar as restantes. Então, vamos lá. As restantes, galera. Vem comigo. As restantes. Como é que vão ficar as restantes? Vão ser 96 menos 36, que dá 60. Tá legal? Aí, agora, ele quer a segunda. A segunda vai ser o quê? 4 quintos de 60. E aí, quando é o D... Vou até botar logo vezes. Quando é o D, a gente multiplica. Foi isso que a gente acabou de combinar? 4 quintos de 60. 60 dividido por 5, que é 12. Vezes 2, dá 48. Churibola? Aí, ele quer o quanto ainda falta. Vem comigo. Botei aqui para ficar bonitinho. Podia fazer tudo ali, mas eu estou botando aqui para ficar... Ficar reto. Ficar bonitinho, tá? Então, vamos lá. Agora, ele quer o quanto ainda precisa. Vou botar aqui. Ainda... Precisa, né? Ele quer o quanto ainda precisa. Ser arquivadas. Opa, simples. Restante era 60. Depois que eu tirei o restante, eu tirei 48. Então, fica 60 menos 48, que dá 12. Então, ainda restam 12. Ainda precisam 12. Qual é o gabarito letra A? De aprovado na PM São Paulo, com o método MPP. Maravilha, né? Churibola? Tranquilo. Zero trauma. Beleza? Show! Dá teu pausa, copia. Deixa eu apagar aqui. E vamos lá. Trocar uma ideia. Ah! Acabou, Renato. Olha aí para cá. Chegou o momento de eu te explicar o que é o aluno da premonição. Tá? Se você chegou até aqui, parabéns. Você está muito interessado. Está no caminho certo da tua aprovação. O aluno da premonição é um aluno que nós sempre fazemos nas vésperas da prova, quando a prova está chegando. Estamos aí, prova chegando. Então, a gente sempre faz o aluno da premonição. São 40, como é que é? São 40 questões de matemática focadas no que tua banca cobra. O nome, né? Aluno da premonição, né? É uma brincadeira. Mas assim, nós estudamos o tempo todo da banca. Você pode ver aqui pelos nossos vídeos gratuitos. Imagina o nosso curso para a PM São Paulo. Quem é nosso aluno do curso pode falar aí, tá? Nós estudamos a banca para vocês. E no premonição é só tiro de sniper. Puf, puf. Só aquelas questões que realmente vão cair. São 40 questões. Eu faço 20. Marcão faz 20. Dividido em 4 vídeos, cada um com 10 questões. E hoje, começou a pré-venda. Não é porque é pré-venda que as aulas não estão lá. Já tem aula lá. Tá bom? Já está, as aulas estão lá. É pré-venda para você garantir o menor valor. Só que a pré-venda vai só até amanhã às 11h59. Só até amanhã às 11h59. Amanhã, 18 do 7 de 19 às 11h59. Na pré-venda, você consegue o menor investimento. Quem pegou a pré-venda exclusiva que está no WhatsApp ou está no nosso e-mail, por isso que eu falei de baixar o e-mail, além de receber conteúdo exclusivo, você recebe as nossas promoções. Pegou o valor menor ainda. Na pré-venda exclusiva até amanhã, de 79,90 seu investimento será apenas 61,90. De 79,90 seu investimento será de apenas 61,90. Deixa eu até confirmar aqui para não falar besteira para vocês. Mas é isso mesmo. De 79,90 seu investimento será por apenas 61,90 na pré-venda. Mas é só até amanhã às 11h59. Aí vai vir o primeiro lote, o segundo lote, o terceiro lote. E aí o preço vai aumentando. Tá legal? E se você pegar 61,90, cara, vamos lá, vamos ver aqui, 61,90 e dividir por 40 vai dar 1 real aproximado. Eita, olha os matemáticos produzeiros. Vai dar aproximadamente 1 real e 55 por questão. É muito menos que uma casquinha no McDonald's, uma casquinha de sorvete no McDonald's, né? Então, aproveita aí na pré-venda e vem gabaritar a prova. Eu tenho certeza que vai ser um diferencial assim como foi para o Lucas aí. se alguém já fez o Premonição ou tal, comenta aí e vamos embora. Tá legal? Show de bola? Então, te vejo no Premonição. Clica aí em algum lugar aqui, tem o link, clica e vem estudar com a gente pelo alongo da Premonição da PM São Paulo. Então, para finalizar aí, galera, ó, uma mensagem. Show? Então, te vejo lá no Premonição para a gente revisar e arrebentar. Então, vamos lá, ó. Não há nada como sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Galera, sonhar é maravilhoso. Botar em ação, melhor ainda. Você sonha, bota em ação. Então, é uma utopia hoje o que você sonha. Aí, o sonho é ser soldado da polícia militar do Estado de São Paulo, o sonho é ser policial militar do Estado de São Paulo. Está fazendo por onde? Para fazer a utopia virar o quê? Carne e osso amanhã. Então, se é uma utopia hoje, amanhã eu tenho certeza que vai ser carne e osso. E nós estamos aqui para te ajudar. Então, ó, acompanha aí. Tem vídeo todo dia no nosso canal no YouTube e a revisão final para você gabaritar, passar na frente de todos os concorrentes ao longo da Premonição aqui embaixo. Aproveite a pré-venda que é só até amanhã, 11h59. Gente, muito obrigado a todos. até a próxima, se Deus quiser. Valeu? Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!